E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Louto do canal Conto Carvalheiros, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não tá inscrito no canal, clica aqui embaixo, aqui ou desse lado, não lembro mais qual que lado que fica, mas clica aí embaixo, se inscreva, ativa as notificações, porque sempre de segunda-feira rola uma live aqui ao vivo, das 18h às 19h, e nas quintas-feiras, às 9h da noite, 21h, sai o vídeo novo sobre mais conteúdos de violino, de música, da minha vida, etc. Então se inscreve aí, ativa as notificações. Esse vídeo de hoje já tem um tempo que eu queria fazer, mas não tinha condições de fazer. Então agora realmente eu consegui essa oportunidade de juntar aqui dois violinos. Um violino que é uma cópia de um Stradivarius, e um violino que é uma cópia de um Guarneri, que são as duas famílias mais tradicionais da história do violino, de toda a construção, de Luthier e tudo mais. E eu tenho uma de cada aqui, e a gente vai poder testar e ver as diferenças, o que é realmente essas questões todas sobre cópias de Stradivarius, de Guarneri, como funciona. Então roda a vinheta aí e bora para o vídeo. Brincadeira, não tem vinheta não. Aqui estão os dois instrumentos aqui, ó. Chegaram tem pouquíssimo tempo. Os dois são cópias de bons instrumentos, né? O Guarneri é cópia daquele que é conhecido como Canhão. É, realmente ele é conhecido assim, é The Cannon. E o Stradivarius é uma cópia de um outro violino Stradivarius também famoso, que se chama The Cruise, que é de 1721, se eu não me engano. Esse violino, o original, né? Esses dois aqui foram feitos pelaquela oficina que eu já falei várias vezes aqui, que se chama Liu Shi. São, assim, atualmente os melhores violinos de oficina chinesa, que são feitos à mão, tem uma série de Luthiers trabalhando lá, tal. E fica muito bom. São os violinos que eu mais recomendo, assim, de nível intermediário. E agora eu vou poder te mostrar as diferenças entre eles aqui. Será que realmente faz diferença ser uma cópia de um Guarneri ou ser uma cópia de Stradivarius? Vamos dar uma olhada nisso. Cada um desses violinos aqui, ó, sai na faixa mais ou menos ali de 2 a 2.500 reais, dependendo de como tá o dólar na época, dependendo de como você arrematou, porque são vendidos no leilão do eBay. Tem um vídeo melhor que eu explico tudo isso de como fazer a compra de um desses diretamente lá da China, eu vou colocar aqui em cima, tá bom? Se você tiver interesse, dá uma olhada aí. Mas eles sempre chegam desse jeito aqui, no estojo padrão, né? E a gente vai ver agora como eles são. Pronto! Aqui estamos com os dois instrumentos. O legal dessa comparação vai ser que esse daqui é o Stradivarius, é a cópia do Stradivarius. Então ele é um pouquinho mais claro do que esse daqui, que é o Guarneri. Você vê que tá quase no mesmo tom da minha camiseta aqui, né? E esse aqui tá um pouco mais claro. Então vai ter uma referência já visual pra gente saber qual que é qual, né? Então esse mais claro é o Stradivarius, esse daqui mais escurinho é o Guarneri, certo? Bom já saber disso desde o começo. Agora você fala assim, Ah, mas Arthur, então isso significa que um violino Stradivarius é mais claro do que o instrumento do Guarneri? Não! Porque aí que tem um grande negócio. Quando as pessoas falam assim, Ah, é uma cópia de Stradivarius, é uma cópia de Guarneri. Isso tá falando que é em relação às medidas do instrumento, a como ele foi construído. Mas não sobre a cor. Ele é uma cópia, não uma réplica. É diferente. Então se fosse pra fazer exatamente igual, igual, idêntico, com a mesma cor, com os mesmos defeitos, os mesmos riscos que tem, né? No violino original, aí é uma réplica. Mas nesses casos aqui são cópias. Então o que eles se baseiam? Nas medidas, né? Existem padrões de medidas. Então assim, pode mudar um pouquinho, sabe? Assim, por exemplo, a espessura do braço aqui, por exemplo, do Stradivarius pro Guarneri. Isso pode mudar um pouco. E aí, obviamente, tem todas essas questões de ser uma cópia e não uma réplica. Então o verniz não necessariamente é dessa cor nos violinos originais, né? Realmente no The Cannon, no Canhão e no The Cruise, né? E, quer dizer, ao contrário, né? Esse é o The Cannon, esse é o The Cruise. Esse é o Guarneri, esse é o Stradivarius. Então, realmente, eles podem ser de outra cor. Se você colocar aí no Google, por exemplo, né? Stradivarius, The Cruise. Você vai ver que ele não necessariamente é dessa cor. Não necessariamente o fundo é exatamente assim, sabe? Pode ser diferente. O que que são os padrões das cópias? As medidas. Então, todas as medidas desse violino, a largura aqui, ó, dessa cinturinha dele aqui, foi baseada na cópia daquele instrumento do Stradivarius. A largura desse daqui pode ser um pouquinho diferente. Pode mudar 0,5 centímetros. Sei lá, não sei. Eu não medi, né? Mas pode ser um pouquinho diferente. E é isso que é uma cópia. Por isso que a gente fala que é uma cópia de um Guarneri, uma cópia de um Stradivarius. Mas não são réplicas. Então é diferente. Visualmente, a gente não consegue sacar essas diferenças reais, assim. De uma cópia de Stradivarius pra uma cópia de Guarneri, não necessariamente vai ser melhor por ser a cópia de um ou por ser a cópia do outro. Sabe o que que vai definir realmente se é um bom instrumento ou não? Quem fez ele. E esses dois aqui foram muito bem feitos. Com certeza absoluta. Porque os dois são desse mesmo lugar que eu falei, lá do Liu Shi, né? E já tem outros vídeos. Vou colocar aqui algum aqui pra você ver. Mas tem vários vídeos que eu coloco aqui falando sobre o Liu Shi. O YouTube tem o seguinte resultado. Opa! Agora você me pergunta assim, mas Arthur, qual é melhor? A cópia do Stradivarius ou a cópia do Guarneri? Na verdade, essas questões mais técnicas, a medida ali, pá, 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 tal, isso não altera tanto assim no resultado final. Sabe o que que vai alterar mesmo que vai falar se é um bom instrumento ou não é um bom instrumento? Quem fez o violino. Isso é muito mais importante. Não adianta assim, pegar a cópia do Guarneri, a cópia do Stradivarius e achar que vai ser ótimo só porque é uma cópia de um desses instrumentos famosos. Na verdade, não. Depende de como ele é feito. Se ele foi bem feito, vai ser um bom violino. Se ele foi mal feito, vai ser um mau violino. Pode usar a referência que for. Pode ser a cópia do melhor violino no mundo. Mas se ele for mal feito, se for uma cópia mal feita, vai ser ruim o som. O resultado vai ser ruim. Então é muito importante, além do modelo, etc, tal, é quem tá fazendo. Esses dois foram feitos no mesmo lugar. Então é o mesmo tipo de luthier que foi usado, né? Assim, são do mesmo tipo de modelo. Lá eles classificam T19, T20, blá, blá, blá. Esses dois são do modelo T20, que é um modelo bom, assim, bem legal, de nível intermediário avançado realmente deles. Então, os dois já tem dono, né? São de alunos que já pediram. E aí, como eu fiz a compra pra eles, aí chegou aqui em casa, eu falei, pô, vou poder gravar pra eles, né? E mostrando, tal, essas coisas. E vou aproveitar pra gravar realmente aqui o vídeo, fazendo essa comparação. Mas o negócio é que os dois são muito bem feitos. Então, se você tivesse esse, Stradivarius ou Guarneri, seria um ótimo instrumento, de qualquer jeito. Porque foi muito bem feito, independente das medidas e padrões que eles usaram. Entendeu? Eu não vou entrar muito a fundo sobre a qualidade da construção e detalhes e tudo mais, porque isso eu já falei em outros vídeos, né? Do Liu Shi. Na frente, essa madeira é bem riscadinha, né? No sentido vertical, assim, de cima pra baixo, né? E de trás aqui, ó, eles são sempre bem rajados nesse sentido, né? No sentido horizontal. Todos eles têm madeiras de qualidade, são muito bem construídos. Tudo muito certinho. Se eu gosto muito desses violinos, são os violinos que... Eu tenho, sei lá, pelo menos uns 10, 15 alunos que usam violinos Liu Shi. Assim, já de nível intermediário e avançado, né? Então, são, assim, é o segundo violino melhor pra você ter na sua vida. Tipo, depois que você passou daquela etapa de ter um violino iniciante e tudo mais, blá, blá, blá... É muito melhor você investir em um desse do que investir em um outro instrumento que seja de fábrica. Então, esses aqui são realmente o que eu recomendo pros meus alunos, né? Assim, de nível um pouco mais alto. Mas eu sei que o que você mais quer é ouvir, né? A diferença desses instrumentos. Se tem realmente alguma diferença. E eu já te falo, eu já toquei nos dois aqui. Eu já não sinto muita diferença, não. Assim, a questão de timbre, de qualidade do som, qualidade do violino. Os dois são muito bons. Então, isso só prova que, na verdade, o que importa é quem faz. E não a referência que ele tá usando e tudo mais. Isso é só uma questão de nomenclatura, né? Assim, pra justificar as medidas que foram usadas. Mas os resultados sonoros são bons nos dois. Você vai ouvir já. Porque esses violinos aqui, vem só o violino mesmo. É pra quem já toca e tal. Assim, só vem só o violino, não vem o arco. Então, é só pra quem já realmente é de um nível intermediário pra avançado. Beleza? Então, ó. Eu peguei aqui primeiro. Eu tô com o Stradivarius. Já tá afinado. Eu vou tocar aqui pra você. Pra você ouvir um pouquinho do som dele. E agora, eu vou tocar aqui. E agora, com o Guarnetti. Que é esse outro aqui, um pouquinho mais escuro do que o outro, né? Vamos ouvir o som dele. Eu vou tocar também um pouquinho, assim, em cada corda. Só pra ouvir como é o som dos dois. E agora, eu vou tocar aqui. Pronto. Agora você já ouviu os dois sons aqui. E aí, o que você achou? Assim, eu aqui que tô tocando, eu gostei muito dos dois. Os dois são muito bons. Os dois respondem muito bem. Eu gosto dessa característica que os violinos da lá do Liu Shi, eles têm esse som grave, mais presente, sabe? Assim que você toca e não fica aquele som forçado demais, sabe? Ele fica um som bem cheio, assim, mas não força. E já os agudos são bem claros, né? Nos dois, assim, você ouve os agudos e fica bem claro o som, né? Bem fácil de distinguir, assim. Então, mas assim, no final, no resultado sonoro, eu não sei pra você aí que tá ouvindo pelo microfone, né? Mas pra mim, aqui, o resultado sonoro dos dois é a mesma coisa, praticamente, assim. Tipo, muda muito pouco de um pro outro aqui presencialmente, né? Tocando e tal. E a sensação tocando é gostosa nos dois, né? Assim, a tocabilidade, digamos assim. Porque foi feito por o Luthier, realmente, que entende do negócio, né? Se fosse mal feito, quando você põe pra tocar, você sente tudo meio estranho, sabe? Então, aqui, tá funcionando super bem, porque foi bem feito. São duas cópias super bem feitas. Então, tira um pouco esse negócio, sabe? Da cabeça de, ah, que Stradivarius é melhor que Guarneri. Guarneri é melhor que Stradivarius. A não ser que você for tocar, realmente, num Stradivarius ou em um Guarneri, de verdade. Mas, obviamente, assim, é mais difícil. Porque o último Stradivarius, por exemplo, que foi vendido foi, acho que, 15 milhões. E, é, tipo, é impossível, né? A gente tem esse dinheiro pra pagar, né? Então, assim, as cópias, o mais importante de tudo é quem faz, e não o modelo, beleza? E antes de você pensar, ah, não, preciso ter um violino melhor, preciso comprar um violino melhor e tudo mais, é uma pergunta que muita gente coloca. Muitos dos meus alunos ficam assim, ah, não, acho que eu vou comprar um outro violino, porque meu violino é muito ruim, sei lá o quê. Não é assim que funciona. O mais importante é o conhecimento. E não o equipamento, não o instrumento, entendeu? Então, assim, é muito mais importante você fazer aula, você ter orientação, você saber o que tem que fazer pra estudar o violino, do que ficar só pensando, ah, não, meu violino que é muito ruim, e vou comprar um outro violino melhor. Você vai comprar um outro violino melhor sem ter conhecimento? Vai continuar ruim do mesmo jeito. Então, é muito importante ter essa consciência. O conhecimento vale mais do que o instrumento, beleza? Então, fica isso aí, fica essa dica. Se você quiser dar uma olhada depois, tem um violino bem iniciante, que eu trago aqui, que é o Harmonix. E você vai poder ver que eu toco nele, e você vai assistir aí e vai falar, caramba, tem esse som. Você vai comparar com esse som que eu tirei aqui, você vai ver que não é tão diferente assim. Então, realmente é aqui o segredo, entendeu? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, e que você tenha sido um pouco mais claro sobre essas questões todas, né? Esses violinos são violinos já intermediários, assim. Então, você só vai passar por um negócio desse quando estiver um pouco mais engajado no processo de aprendizado do violino. Por isso que é muito importante ter uma orientação de verdade. Se você quiser, fique esperto aqui, ó, que agora, no dia 4 ao dia 10 de outubro, vai rolar a Semana do Violino. É mais uma vez que eu vou fazer esse evento. São um, oito dias, assim, que vai ter aulas e um monte de coisas, lives e tudo mais. E você pode participar de graça aí da sua casa e vir aprender mais comigo. Então, sim, fique esperto aqui, que vai rolar essa Semana do Violino. Tem que se inscrever, vai entrar lá no site, fala comigo no direct, no Instagram, ou manda um comentário aqui e tal, que é do dia 4 ao dia 10 de outubro. Fechou? Muito obrigado pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha entendido um pouco mais desses dois instrumentos lindões aqui, ó. Vou até colocar isso aqui de miniatura do vídeo. Os dois são realmente muito bons, muito bonitos, funcionam muito bem. E tira esse negócio da sua cabeça, sabe? De que, ah, não, que eu preciso ter um instrumento X ou Y para tocar melhor. Não é assim que funciona. Tá bom? Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.